Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo hoje se confere mais uma incrível aventura de The Long Dark, meus irmãos, e aqui estamos no barco. No vídeo passado, a gente veio andando daquele lugar onde matam as baleias e percorremos o caminho até esse barco, onde achamos uma espécie de forno. E aqui a gente conseguiu fazer uma água potável, derreter a neve e seguir em frente pra viagem. Você pode perceber que o nosso chá tá esgotado, tá ressecado e tá faminto. Ou seja, vamos precisar recuperar, vamos ter que descansar, vamos ter que beber e comer pra seguir em frente. Vou mostrar pra vocês qual vai ser o nosso próximo destino. A gente vai sair do barco, que se chama Hicken, e vamos seguir em frente pra aquele farol ali na direita. Agora não dá pra ver, olha galera, não dá pra ver direito, porque o tempo tá escurecendo e tem neblina. Mas pra direita tem uma espécie de farol. Tem um animal ali atrás, tudo bem, vamos seguindo pra cá. Bom galera, então o que vamos ter que fazer? Vamos ter que recuperar, estamos exaustos, estamos ressecados e famintos. Vamos procurar alguma coisa pra comer logo. O que nós temos aqui de comida galera? Deixa eu dar uma olhada. Já temos uma sopa de tomate aberta, vamos comer ela. Recuperar a fome. Agora a água potável, vamos beber ela que é segura pra beber. Ótimo. Bebemos quanto dela? Eu nem sei quanto que a gente bebeu, bebeu tudo? Que isso cara, bebemos toda a água, que loucura cara. Tá, tudo bem. Agora vamos derretar e dormir. Faltam 3 horas pro dia. Pra noite, pro dia, pro dia acabar. Então vamos dormir, sei lá, 12 horas. 12 horas é o suficiente cara? Caramba cara, vamos queimar muita caloria. Tá, peraí, deixa eu pensar aí, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Não, não posso passar agora o tempo aqui. Talvez eu passe o tempo lá em cima no farol. Então vamos pegar o saco de dormir e vamos seguir viagem. Mas eu tô cansado. Caramba, deixa eu pensar. Já sei. Vamos descansar um pouco. Bota aqui a nossa... Nosso saco de dormir. Vamos descansar. Passar mais 3 horinhas aqui descansando. Uma horinha descansando é o suficiente? Vamos ver. Cerca de 2 horas de luz do dia faltando. Será que a gente vai ter que encarar a noite sem luz? Não sei se é uma boa. No frio, não sei se é uma boa. Vamos tentar. Ok. Descansamos? Não muito. Caramba, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos descansar mais uma hora. E ver como é que tá o tempo lá atrás. Faltando uma hora de luz. Talvez a gente consiga passar. Menos de uma hora de luz do dia faltando. Tá bom. Saco de dormir. Vamos pegar o saco? Já tá ficando escuro. Acertamos faminto. Metade de boca seca. Metade da fome. E cansado mais ou menos. Eita, que isso. Que susto. Tá, tudo bem. Agora consegue ver o farol. Eu vou tentar chegar lá, cara. Antes da escuridão. Porque passar a noite aqui no frio vai ser complicado. E vamos tentar passar a noite naquele farol ali. Eita. Ouviram o lobo? Vocês ouviram isso? Lobo na região. Caramba, cara. Eita, que que é isso? Tem tipo um coiote esse barulho? Uma raposa? Bom, estamos chegando no farol. Eu tô ouvindo uivos de lobos. Tem uma bandeira ali do Canadá. Tem um farol com os pássaros voando. E eu não sei qual é o melhor caminho pra subir ali. Mas vamos lá. Opa. Opa. Vocês estão ouvindo esse barulho? Espero que não seja um coiote que vai atacar a gente. É coiote ou é raposa? Não faço ideia. Vamos por aqui. Acho que se a gente contornar tem uma ponte ali. Vamos lá. Já tá escurecendo pra caramba. A lua tá saindo. Vamos seguindo. Eu tô esgotado. Mas eu espero chegar lá antes de cair congelado aqui no frio. Lembrando que a noite traz muitos perigos. Inclusive o fato de não enxergar. Opa. Lobo. Uivo de lobo. Meu Deus. Calma, darilho. Mantém. Ah, tem um lobo ali. Tem um lobo ali. Tem um lobo ali. Calma, 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 calma. Bota o flare na mão. Cacete. Calma, calma, calma. Tem um lobo ali, cara. Que que é isso, cara? Ah, não. Calma, calma. Me falaram que se acender o flare, a gente consegue afastar esses animais. Eu espero não ter que gastar o flare agora, tá? Vamos tentar chegar lá em cima. Lembrando que eu não achei arma ainda. Só tô com... Tem um lobo aqui em cima. Ah, não acredito, cara. Lembrando que eu não tenho arma de fogo, só... Só fogo e bala de rifle e não temos o rifle ainda. Vamos seguindo. Eu acho que esse é o melhor caminho. Ok. Olha. Chegamos no farol, finalmente. Um passo de cada vez, né, galera? Um passo de cada vez a gente chega lá. Agora vamos ficar espertos aqui e ver se não tem nenhum animal. Tá menos de 13 graus. Opa, ouvi o uivo de lobo. Aqui pra direita? Onde que eles estão? Não faço ideia. Ok, galera. Vamos chegar aqui. Ver se tem alguma coisa por trás. O que que temos aqui? O que que é isso aqui? Nada. É uma cerca. Ótimo. Tá ficando frio pra cacete. Vamos entrar na porta. Faltam 10 horas de escuridão. E vamos passar a noite aqui. Vamos descansar aqui. Farol solitário. Tá um breu total. Esse farol solitário. O que que eu vou fazer? Sugestão. Vamos comer mais alguma coisa? Não dá pra enxergar nada. Eu tenho fósforo. Deixa eu ver. Eu tenho 12 fósforos. Vamos acender um fósforo. Pra dar uma olhada. Ah, tem um fogão em barril. Legal. Tem um livro. Vamos pegar esse livro. E vamos lá. Aqui tem um armário. Com tênis. Vamos pegar isso tudo. Depois a gente vê o que a gente pode aproveitar. E aqui nós temos uma refrigerante. Embaixo da cadeira. Ai, quebrou. Acabou a... Hum, droga. Vamos pegar esse fogão em barril. Vamos acender ele, cara. Vamos ver esse fogão. Vamos usar esse fósforo de madeira. Sem acelerador. A linha de cedro. Vamos usar a linha de cedro. Ou o livro de combustível. Vamos usar o livro de combustível? Eu acho que o livro dá 80% de chance de queimar. Ok. Vamos lá. Iniciar o fogo. Aproveitar, cara. E ver se a gente consegue fazer uma água. E dar uma clareada aqui na região. Vamos aproveitar o que a gente tem pra comer. pra recuperar a caloria e passar a noite. Porque dormir consome muita caloria. Pra gente poder explorar o que tem aqui em torno do farol durante o dia. Vem, meu irmão. Vem, meu irmão. Fogo. Acende. Pegou. Firmou o fogo. Ótimo. Cara, passar a noite no frio é complicado. É o perrengue no frio. Ok. Fogão em barril aceso. E agora o que a gente consegue acessar nele? Ele é só um fogão. Mas dá pra cozinhar, alguma coisa do tipo. Dá pra abrir. Tem como botar combustível nele pra não apagar o fogo. Tem como fazer um café. Não, precisa de água potável. E derreter a neve. Vamos fazer um pouquinho de água, galera. Meio litro. Ferver água. Vamos ferver essa água aqui. A gente tem uma água pra ferver. Vamos ferver essa água aqui. Espero que o fogo não apague. Calma. Ok. Vamos botar combustível aqui pra não queimar. Bota mais um carvão. Minutos para adicionar carvão. Treze. Nossa, cara. Demora isso tudo? Acho que não tem... Acho que não precisa botar ainda. Ah, ainda falta onze minutos de fogo. Ou não. Cinza, apagou o fogo. Meu Deus, apagou o fogo, cara. Ah, não. Calma aí. Deixa eu ver se dá pra fazer café, pelo menos. Dá pra cozinhar com a cinza. Ah, que ótimo. Ok. Agora apagou de vez o fogão. Tá, tudo bem. O que eu vou fazer, cara? Acho que esse nosso... Esse nosso... Nosso café, ele recupera caloria? Caramba, não deu pra fazer, cara. Não deu pra fazer, cara. Tudo bem, tudo bem. Barra de energia recupera caloria. Então vamos fazer uma parada, galera. Vamos... Vamos comer essa barra de energia. Precisamos achar mais comida. Tá? Vamos recuperar essas calorias todas. Agora vamos dormir. Essa meia dá pra poder fazer também tecido com ela. Dez minutinhos. Vamos extrair. Dez minutinhos é de boa. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou beber. Eu vou beber. Vou comer essa sardinha. Porque eu tô com fome pra cacete. Vamos beber essa refrigerante. Vamos passar algumas horas da noite. Faltam sete horas de escuridão. Vamos botar aqui no chão. Não tô enxergando nada, cara. Tá mó breu total. Vamos botar aqui no chão a nossa cama. Bota aqui o saco de dormir. E vamos passar aí... Faltam sete horas. Vamos passar aí sete horas de sono. Que vai ser aproximadamente 400 calorias. Pra poder queimar. Então vai sobrar mais ou menos umas 800 calorias aí do nosso corpo. pra sobreviver. Porque quando chega a zero calorias, a gente morre. Né? Eu não espero não morrer com o chá. Bom, eu dormi... Eu só sobrevivei um dia. 19 horas e 20 minutos. Ok. Já dá pra enxergar um pouquinho mais. Né? Deixa eu pegar o saco de dormir. Deixa eu abrir a porta aqui pra dar uma olhada como é que tá ali fora. Estamos desidratados. Vamos lá. Tá de dia. Ótimo. Agora, galera, vamos... Tentar fazer... Reacender o fogo aqui. Pra ver se a gente acha mais alguma coisa. A rola de jornal. Fósforo. Ótimo. O que nós temos pra cá? Gaveta. Nada. Ah, tem várias gavetas. Eu achei só uma. Nada. E na gaveta de baixo? Achou alguma coisa, cara. Nada também. Tudo bem, tudo bem. Mesa, armário. Tem como subir. Tem como subir. E eu não tenho nada de fogo além do meu fósforo. E desse lampião que não tem combustível. Tá, tudo bem. Vamos lá. Tá clareando mais aqui. Acho que vai dar pra poder subir. Eu tô desidratado. O que eu vou fazer, então, meus irmãos? Eu vou ter que acender esse fogo e queimar neve. Pra poder fazer água pra gente. Então, vamos lá. Vamos usar livro pra queimar. 80% de chance. 18 minutos de duração de fogo. Então, a gente tem que aproveitar o máximo desse nosso fogo. Tá? Então, vamos lá. Ou a gente bota carvão pra alimentar. O objetivo agora é fazer a água. Maravilha. O fogo firmou. Eu tenho que lembrar, cara, que se eu botar muita quantidade, o fogo apaga. Tá? Então, vamos ter que derreter. Não dá pra derreter tanto. Então, vamos botar mais... O fogo já tá acabando. Eu não consigo adicionar nada, cara. Por que eu não consigo adicionar nada de combustível? Minutos para adicionar carvão. 19. Caraca, cara. O fogo tá acabando. 5 minutos. Meu Deus. Vai logo, cara. Faz logo a água. Faz logo a água. Derrete a neve. Vambora. 2 minutos. Hum... Tá bom. Derreti 2. Derreti pouquinho, cara. Eu vou ter que... Eu vou ter que queimar mais. Eu vou morrer de sede. Vamos queimar mais um livro. Nossa, tem mais um fósforo. E vamos lá. Caraca, é difícil, galera. É difícil. É bem complicado. Muito. Tem que ser muito rápido. Maravilha. Vamos ser rápido. E vamos lá fazer logo... Vamos cozinhar esse café. Porque ele bebe e dá energia pra gente. Temos 4 minutos de fogo. 3 minutos. 2 minutos. 1 minuto. Consegui. Consegui. Vamos derreter essa... Vamos ferver a água, então. Ah, não consegui. Droga. Droga. Então, vamos lá. O que nós conseguimos fazer aqui? O café. Esse café, ele vai recuperar... Eu tenho água potável, bebê, ainda. E tenho café. O café, ele recupera xícara. E ele recupera... Sede? Provavelmente, sim. Ótimo. Recuperou um pouco da sede. E faminto. Aumentou um pouco da fome. Então, vamos lá. Procurar. Tem mais gaveta aqui. Ótimo. Luz do dia. Nada pra cá. Acha, por favor, coisas importantes, cara. Acha, sei lá, uma arma. Sei lá. Comida. Nada pra cá. Vamos subindo, então, o farol. Talvez lá em cima tenha alguma... Opa. Uma cama. O que é isso? Caixa de fósforo. Ótimo. Isso aqui é um calendário. O que temos aqui? Estante. Opa, galera. Refrigerante. Erva de chá. Sopa de tomate. Garrafa com querosene. Ótimo. Isso vai ser bom pra servir... Pra acender nosso lampião. Kit de limpeza de rifle. Ó, que legal. Boa, cara. Rádio. Não dá pra acender. Mesa, mesa. Vamos subir. Esse farol tem muita coisa boa, hein? Tem mais andar. Olha quanta coisa, galera. Couro seco. Garrafa com querosene. Já sei. Vai dar pra acender... Opa, sinalizador. Livro. Eu tenho espaço pra carregar isso tudo? Tenho. Tenho espaço, sim. Prateleira de metal. Ferramenta simples. Ferramentas básicas usadas. Ótimo, galera. Ótimo. Contêiner de metal. Estamos achando muita coisa boa. Acelerador. Querosene. Ótimo. E aqui? Essa caixa de madeira, galera, acho que dá pra demolir ela. Pra poder pegar madeira recuperada. Mas depois a gente explora isso, tá? Vamos pegar esse armário aqui. Papel de jornal. Fechado, fechado. Vamos subindo. Esse farol tá servindo muito bem pra gente. Papel de jornal. Isso aqui eu não sei bem o que pode ser. Deve ser parte do sinalizador. Depois eu acendo uma... Sair do farol. Como assim sair do farol? Espero que eu não caia do prédio. Ah, é a parte de cima. Ih, uma toquinha. Um contêiner de metal. Barra de chocolate. Garrafa com querosene. Ótimo. Ótimo. E aqui nós temos tecido e fragmento. Que maneiro. Opa. Fósforo de madeira. Galera, muita coisa boa aqui no farol. A gente não consegue enxergar quase nada aqui pra fora. Tá muito... Ô, bala de rifle. Ótimo. Ótimo. Então é isso, galera. Eu acho que eu vou ter que fazer... Deixa eu ver o que eu posso fazer agora. Temos refrigerante laranja. Temos água potável. Agora deixa eu reabastecer o nosso lampião com combustível. Ação. Ação. Ah, ótimo. Reabastecer. Que maneiro. Garrafa com querosene. Reabastecer. Cabe um litro. Temos quanto agora? Temos um litro de... Ah, garoto. Ah, garoto. Vamos lá. Vamos lá. Lampião na mão. Vamos acender ele pra vocês verem aqui embaixo. Tem que ser muito meticuloso. Vamos acender. Ô, rapaz. Que maravilha. Olha, galera. Muito bom. Não tem muita coisa pra cá. Eu já vou apagar ele rapidinho. Só pra iluminar alguma coisa que eu não tenha visto. Ok. Tem um interruptor que não serve de nada. Tá de dia aqui. Não precisa. Embaixo da cama tem alguma coisa que eu não vi. Opa, tem biscoito salgado. Ótimo. Então vamos apagar esse aqui, cara. Para não gastar. Maneiro, maneiro. E quanto que a gente gastou? Só pra saber. Só pra saber quanto que a gente gastou. Vamos dar uma olhada. Tem... Ah, gastamos 200... 200 ml? 20 ml? Uma coisa assim. Tudo bem. Tá faltando achar uma arma pra gente, tá? Eu só não sei se tem como craftar alguma coisa de arma. Tem como craftar uma tocha. Mas não tem... Não tem. Ó, curativo dá pra fazer também. Mas não tem material. Curativo dá pra fazer. Vamos fazer uns curativos aqui pra gente. Aproveitar que tá passando o tempo de dia. O cara que bebeu o próprio xixi não parece tão maluco. Quem bebe xixi... Opa! Amaro de medicamentos. Kit de costura. Curativo. Maravilha. Ó, tem uma linha de cedro aqui. Agora que eu vi. Do lado. Aqui embaixo não tem muita coisa. Esses armários aqui já foram verificados. A anotação não tem nada. Ótimo, galera. Vamos sair do farol e vamos dar uma olhada do que tem no entorno pra próxima aventura. Cada passo tem que ser muito bem medido. Faltam seis horas de luz do dia. Ele não sabe quantas horas faltam do dia. Tô perdendo a noção do tempo, cara. Tô perdendo a noção do tempo. Tudo bem. Normal. Ó, passando pela ponte. Viemos de lá. O que temos pra cá? Nada. Dá pra não cair o gelo. Tem essa ponte que a gente veio. Tinha uns lobos na região, não tinha? O que eu quero é só chegar lá do outro lado. Tem um barco aqui na esquerda, galera. Vamos marcar a posição pra gente não se perder. Tem um barco aqui que pode ter suprimento. Ótimo. Dá pra descer por aqui. Eita, calma. O que que tem pra cá? Tudo congelado. Não tem nada de interessante. Opa, uma caixa. Fragmentos de metal. Tudo bem. E aqui? Nada também. Tem outro barco aqui caído. Tá menos de seis graus. Tamo com frio, mas a gente consegue segurar ainda. E aqui tem mais alguma coisa. Mais barco congelado aqui na esquerda. Ótimo. Olha, galera. Tem um peixe. Tem um salmão. Uau! Aí sim, cara. Comida. Comida fácil. Nunca pesquei nesse jogo, mas foi a melhor pesca da minha vida. Não é uma história de pescador. Ok. Já viu que a gente tem que sair pra explorar. Mas a gente não pode dar mole aqui. Vamos voltar um pouquinho. Tem lobo ali, tem lobo ali, tem lobo ali. Calma, 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 calma. Pega o sinalizador. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Calma, lobão. Calma, lobo. O que eu faço, cara? O que eu faço na minha vida? Sobe por aqui. Calma, calma. Não dá pra subir por aqui. Cacete, cacete, cacete. Calma, lobinho. Calma, lobinho. Meu Deus do céu, cara. Calma. Sai, sai, sai. Eu tô sangrando? Por que eu tô sangrando? Ah, não. Tô ressecado. Calma. Calma. Calma, lobo. Calma. É que eu tô com salmão. Ele sentiu o cheiro. Tem dois lobos. Tem dois lobos. Caralho, caralho. Calma, 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 calma. Vamos embora daqui dele. Se correr, se correr é desespero? Se correr é sinal de desespero? Deixa eu entrar no carro. Deixa eu entrar no carro. Calma, 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 calma. Entra no carro, entra no carro, entra no carro. Ai, meu Deus. Calma. Viseira. Eles foram embora, não foram embora? Acho que eu despistei. Porta do lobo tem alguma coisa? Caramba, cara. E esse rádio? Nada. Buzina. Não, não assiste nada, não. Caraca, cara. O que eu faço da minha vida, gente? Vamos sair pela porta direita. Vamos sair por aqui. Acho que eles me perderam, né? Agora eu não posso me perder. Eu estou ficando ressecado. Estou ficando com muito frio. E tem um... Ah, um coelhinho ali. Danado. Tá, mas galera, onde é que eu volto agora? Onde é que está o caminho de volta? Caramba, Andarilho. Não se perde aqui não, hein? Não se perde aqui não. É aqui, é aqui. Eu lembro que tinha essa parte gelada. Sobe. Ó, o lobo ali, ó, o lobo ali, ó, o lobo ali. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Ah, está para cá o farol. Caramba, cara. Acho que ele não me viu não, né? Ah, meu Deus. Eu espero não ser atacado nunca por um lobo. Aliás, dá para matar o lobo, cara. Tem que ter um rifle, né? Tem que fazer uma arc flash também. Estou ficando congelado. Vocês viram que qualquer passo fora da casa é sinal de treta. E faltam 10 horas de luz do dia ainda. E eu estou aqui já todo ferrado. Vamos voltar para a torre. Tem aquela estrada ali. Eu acho que aquela estrada vai me levar de onde estava o carro para um lugar mais promissor do que esse. Porque eu nasci num lugar, tipo, totalmente aleatório. Então, eu não sei dizer o que vai acontecer se eu sair daqui. Eu espero que encontre alguma vila, uma coisa maior do que essa parte de pesca que não tem muita coisa. A não ser um salmão gostoso. A gente faz uma fogueirinha e come ele depois. Pode ser. Vamos comer salmão depois. Ele não estraga não, né? Espero que não estrague. Deixa eu ver quanto tempo demora. Ele está com 38% de vida. Tá. Suportável, suportável. Temos erva para achar. Estamos com sede. Ok. A gente tem muita coisa, cara. Nossa, inventário. Não tem jeito, cara. Eu vou ter que acabar construindo abrigo de neve para passar a noite. Eu vou ter que depois daqui, cara, seguir viagem. Não adianta. Eu vou tentar não ir muito longe. Não me afastar tanto daqui. Sabendo que tem um lugar mais seguro para passar as noites e tal. Mas não tem mais recurso. Os recursos daqui estão todos com a gente. Eu vou ter tudo esgotado. E agora? O que a gente faz na nossa vida? Tem que tentar seguir em frente. Galera, eu vou deixar o vídeo por aqui. Dê sugestões do que eu posso estar fazendo. Se você conhece o jogo, dê mais dicas para mim, cara. O jogo é muito legal. Ele é muito imersivo na neve. Nossa sobrevivência é insana. Deixa o teu like que ajuda muito. Se inscreva no canal caso você esteja chegando e esteja gostando para conferir nossos vídeos e lives. Muito obrigado. Fiquem bem e um forte abraço.